Aceleram, aceleram, aceleram meu coragem! Esse momento é meu! Gente, agora eu e vocês vamos fazer uma surpresa pro Larisson. Ué? Mas eu não pedi nada do Avon. Ó, toda essa caixa aqui é só pra ti. Nossa! Quer que eu abra? Abre, Vitaminha. Tá leve, né? Não tem ideia do que seja? Não. Do Avon, não? Não pedi nada? Caralho. Beijo, Cristina! Obrigado pelo mimo! Mas tu me falou que não tava nas lojas ainda, viado! Que que o... Ó, meu telefone! Tô aqui! Não, não vai entender? Não, não é pra mim! Ei! Alô? Cristina! Quando é que eu vou mandar os CDs pro Brasil, moleque? O Wagner Rodrigues! Olá, Wagner Rodrigues! Os Apiões Liberation já estão pegando de caixas na lojas. É só você ir na loja buscar no Brasil. Ok, thanks! Bye, bye! Bye! Olá! E aí, gurizada! Eu sou o Wagner! Eu sou o Alisson! Eu sou o Alisson! Sejam bem-vindos ao canal! Como vocês viram anteriormente, eu fui... Eu fui no centro ver se eu tinha chegado o CD da Cristina Aguilheira pro Larisson, né? O Liberation! Não sei se tá focando, meninas! Não tem no Brasil, tá? Infelizmente, não tem no Brasil! E eu fui na Americanas, e eles falaram que tinham chegado as caixas, mas estavam no depósito. Daí eu fui, depois, na Mutson. Eles também falaram que tinham chegado as caixas. Isso ontem! Daí eu... Por último, eu fui na Saraiva da Andradas, que é só livros. E perguntei pra moça. Ela pesquisou no computador. Ela falou que tinha chegado as caixas no depósito e tinha no Praia de Belas. E, diferente das outras duas, ela falou pra mim que eu já poderia comprar e retirar no outro dia ali. Ou ir direto no Praia de Belas. E eu optei por ir buscar o CD, né? Porque já não aguentava mais de ansiedade. Daí ela reservou pra mim, deixou com meu nome no Praia de Belas. Eu fui e busquei. E o CD saiu por R$ 32,90. Eu achei um preço bom pro CD. Não, eu já tava ficando indignado. Indo de loja em loja e eles não botaram o CD pra vender. Como não botaram o CD pra vender, já tava no estoque. Era só baixar, fazer sei lá o procedimento que tem que fazer. E botar pra vender. As pessoas já querem comprar, né? Porque já foi lançado nos Estados Unidos antes. E a gente já tá ansioso e eu não queria comprar pela internet. Eu queria lá pegar em mãos nas lojas, sabe? Eu queria criar uma roda, né? Porque eu chego e já crio uma multidão. Já vamos botar pra vender, né? Tem que garantir o CD. Tem que garantir já o salário da Cristina, né? Da dona Cristina pra ela trabalhar, né? Ah, é, né? Eu já tô louco pra botar aquela música pra ouvir, gente. E me imaginar cantando com ela. Aquelas músicas assim, ó. Que ela tá cantando e eu tô aqui, ó. Dublando ela aqui, ó. Você sabe, né? Que fã é fã. Tem gente... Muita gente não... Não ouve assim, sabe? Mas eu garanto que agora... Eles vão... Vai render muito, gente. E assim, olha... Hoje... Em partir de hoje em diante, vocês vão ouvir a maioria nas ruas da Cristina Aguilera. Que as viadas amam. Tanto homem quanto mulher. Então é assim, né? A vida é assim. Ai, Deus obrigado por existir a Cristina, né? E não é um CD aquilo ali. É uma bíblia. Do Novo Testamento, né? Ah, e pros haters de plantões, né? Se te chegar, tem algum comentário. Não venha... Não venha comentar e te falar de... Ai, gastar com CD, com DVD. É o nosso hobby. É o que a gente gosta. Assim como tem os que gostam de gastar com futebol. Gostam de gastar de... Não sei com o que, entendeu? Com jocinhas. É. Nós gostamos das nossas divas, né? Meu amor, eu já falei. Eu gosto da Cristina. Não importa o que diz, amor. Não tô nem aí. Olha a minha cara de triste. Quem tá comprando sou eu. Não são vocês, viandos. E agora nós vamos abrir pra mostrar pra vocês. Mais uma vez, menina. Não sei se vai tá focando. Tô me tremendo. Gente, olhem bem. Eu não abri ainda, ó. Tá intacto, ó. A gente vai ver junto com vocês. Vocês não tem noção. Eu não consegui dormir ontem. É. Não consegui dormir ontem pensando na música. Eu cheguei a sonhar. Eu quero ver as fotos que vem aí dentro. Eu quero ver as fotos que ela tirou. Ai, meu Deus. Que merecido. Vamos dar as primeiras fotos. Segura aí. Primeira foto que vocês podem ver a carta, ó. Vamos. Gente, olha que linda. Pessoal, olha. Olha que tudo. Ah, essa foto eu vi na internet. Eu vi na internet também. Essa aqui a gente viu na internet. Eu vi essa aqui também na internet. Gente. Olha que tudo. Vitina Liberation. Tá. Olha, essa daqui também eu tinha visto. Ah, essa tu me mostrou. É. Tem no Instagram um fã que tem um... Tem canal no YouTube. Eu não lembro o nome. Mas ele fez uma igual. Vamos ver se um dia eu consegui fazer uma igual a essa aqui, né? Essa eu não tinha visto ainda. Também não. Essa também não. E ela tá com seus de fora ali. Só com a roupinha transparente. Isso. Dá pra ver as tintinhas dela. Bem basiquinha ali. Isso aqui é térrema, né? Querida. Ah. Ah, vem na água na praia. Tá. Aí ela vem na praia. Tá. Aqui é a letra da música. Não dá pra ver, mas... Ah. Ah. A letra da música. E aqui. Muito obrigado. Ah, pai. Eu fazia um agradecimento. Eu te ajudaram no CD lá. É a última foto do CD. Que é no finalzinho do CD dela. E agora o CD. A carta dele. A carta dele. Lembrou meu CD. Gente do céu. Uuuu. Achei bem bonito o CD. Bem bonito. Eu não sei nem o que falar. Gostou? Amei. Agora nós temos que ouvir, né? As músicas que não saíram ainda. Não saíram ainda. Olha ela assim, ó. Viando. Tô. Deixa eu botar aqui. Porque a gente que tem CD é a gente sante, não é, Nicole? Esse momento é meu, Gloria. Maria. Esse momento é meu. Gente, o CD conta com 15 faixas inéditas. Achei. 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 Vai lá em xe. voterta. O meu dia os dias vão ir com mim. Ahhh é? Achei. Acelerate. Comeone. Picked up this fuee, babbi. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração Não dá pra segurar Você é tatuagem, ficou pra vida inteira Quero te amar Eu quero também agradecer vocês que vêm acompanhando o canal Por mais que seja pequeno, obrigado por ficarem, por nos assistirem Nós já somos 343 inscritos, pessoal E os que chegaram agora, gente, o nosso canal fala de música, de filmes, seriados E os vlogs que a gente sair E cada vez que a gente passear, a gente vai fazer vlogzinho também pra ter no canal E se vocês que estão chegando agora, vejam os vídeos anteriores Que nós temos muitos vídeos de lá pra cá até agora, né? É, nas playlists tá tudo direitinho, né? Se é só Harry Potter, só Cristina Aguilheira, só filmes, entendeu? Receitas, vlogs E quem der, né? Se Deus bom Jesus quiser Até lá vão ter muito mais, né? Muito mais conteúdo pra dar pra vocês Sim Nosso canal a cada dia tá aumentando mais Então esse foi o vídeozinho de hoje, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva se não for inscrito E até o próximo vídeo Não apaga daí Acabou? Que bom Então Vou ver minha coisa que tem na pagueira Entendeu? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.